O Roberto, a gente vê pessoas, empresários que trabalham, trabalham, trabalham e não veem resultado no final do mês. Para essa pessoa virar a chave, transformar num negócio lucrativo, o que você diria? Você acha que é um erro, às vezes, de mercado? Você já fechou algum negócio? O que você diria para essas pessoas que se esforcem e não veem o resultado? É muito difícil avaliar sem saber que tipo de negócio a pessoa está, que tipo de erro ela está cometendo, como é que eu vou analisar? Pode ser gestão. Tem uma série de aspectos que podem estar errados. Ele pode estar no mercado competitivo demais errado e ele está agindo errado. Ele pode estar precificando errado o produto dele. Ele pode estar gerindo mal o negócio dele, a gestão é ruim. Ele pode estar fazendo uma série de coisas. Ele pode não estar preparado para competir com os competidores dele. Ele pode ter uma equipe errada, contratada. Tantas coisas que o empresário pode estar cometendo de erros, que não dá para a gente analisar, sim. Seria até uma coisa um pouco irresponsável. Mas eu digo assim para as pessoas, se você está num negócio e você, por um período razoável de tempo, percebe que o negócio não está decolando, seu produto ou seu serviço não está sendo aceito como você gostaria no mercado. Você não está vendendo, não está conseguindo prestar o serviço. Se você está, é bom você se coçar e fazer alguma coisa, porque não é que existe um baú sem fundo e que você pode ficar jogando o prejuízo lá para dentro. Você vai quebrar de um jeito que você não volta mais. Às vezes é melhor fechar e começar um outro negócio. É melhor partir para outra coisa, se você perceber. Se você não conseguir identificar os erros e não conseguir corrigir a rota, sai fora. Perfeito. E para quem é pequeno e médio empresário, para poder ter uma empresa milionária, quais são os principais requisitos ou elementos na sua visão? Depende do setor, depende do que está fazendo. Todo mundo tem que começar pequeno um dia. Essa coisa acontece com as pessoas quando ela está no negócio certo, na hora certa, quando ela está trabalhando direito, quando ela está fazendo. Não tem erro no mercado, como o Brasil, com o tamanho que ele tem, com as variáveis, com tantas variantes que nós temos de oportunidade. Se você está no negócio certo, se você contratou a equipe certa, se você está trabalhando direito, a chance de você crescer é muito grande. As dores do crescimento são enormes. É sempre que eu falo, passar a arrebentação é complexo. Você está nadando no mar, você está tranquilo. Agora, vem aquelas ondas gigantes. Para você continuar a entrar para mar aberto, que aí é outro cenário, você tem que passar aquela arrebentação. Essa é uma prova enorme para o empresário executivo. Aí, quando chegou no mar aberto, ufa, passei as ondas. Mas e aí? E olha para frente para você ver o que você tem para nadar. Aí vem mais complicação. Aí é o gigante do mar que está na tua frente. Então, tudo isso são os desafios que o empresário acaba passando. Ah, estou pequenininho no raso, estou me controlando. Quero ir para mar aberto, tenho que passar arrebentação. Esse é o primeiro momento. Onde estão os grandes players. Eu brinco uma história que eu sempre falo, se você quer nadar com tubarões, seja um deles. Se você for um peixinho e for nadar com tubarões, eles vão te comer. O tubarão é um bicho ético. Essa é uma frase que eu gosto, porque ele não... Sabe que o tubarão não é um predador antiético. Se ele morder um surfista, morder você no mar, a tendência é ele ir embora. Ele percebe que a tua prancha, a tua perna não era o que ele precisava comer. Ou a não ser que ele esteja muito faminto. Ele vai te devorar. Ou quando você começa a sangrar, vem os outros te morder um pedaço também. Mas eles não fazem isso. Raramente o tubarão ataca um ser humano, sabia? Você pode, inclusive, meus filhos foram para as Bahamas e nadaram com 40 tubarões de volta. Eu tenho esse vídeo. Você vai alimentando eles com carne ali, com um negócio no braço de aço, eles vão comendo aquilo e não vem em você. Eles não querem a pessoa. Então, eu dou esse exemplo, que no mercado é a mesma coisa. Você quer ser um tubarão? Quer nadar com eles? Seja, você tem que ser um deles. E para ser um deles, você precisa passar a reventação, ir para o mar aberto e saber jogar o jogo dos grandes. Senão, você nunca vai ser grande. Muito difícil. E outra coisa, como é que você faz para ser aceito nesse clube dos grandes? Sendo competente, trabalhando com lealdade, fazendo o trabalho correto, não manipulando os negócios, preços, etc., para poder ganhar mercado. Fazendo as coisas direito, você vai ser respeitado e admirado. E aí você é aceito no grande clube dos grandes empresas. Não é fácil, não. Falando de networking, que você sempre trabalhou com publicidade a vida inteira e teve a oportunidade de estar com os maiores players do Brasil. E você construiu esse legado. Que a gente vê que os seus relacionamentos são, assim, desde presidentes, famosos. Você hoje circula com muita facilidade. Você diria que para o empresário que quer crescer, ele tem que trabalhar nesse sentido para estar onde os grandes estão. Absolutamente correto. Relacionamento é tudo. Em todos os negócios. Ter o relacionamento com os seus funcionários, dentro de casa. Ter o relacionamento com os seus fornecedores, importantíssimo, para produzir as coisas que você precisa. Seu relacionamento com o mercado financeiro, quando você precisa buscar financiamento. Seu relacionamento com a clientela. Seu relacionamento com os seus concorrentes. Tudo isso vai fazer você poder andar dentro desse ambiente. Se você ficar recluso lá como ermitão e não criar relacionamentos, você está morto no mercado. Em todos os sentidos. Então, é fundamental. Eu vendia uma intangível chamada ideia. Então, você imagina que difícil que ia prestar um serviço onde você vende ideia. Vender ideia para quem? Para os clientes. Relação, como é que é com os clientes? Você tem que ir para frente dos clientes. Tem que ter uma relação com os clientes para eles te aceitarem, para eles te respeitarem, para eles ouvirem as suas ideias, para eles aceitarem. É muito difícil. Uma coisa é vender uma ideia, outra coisa é produzi-la. Então, ver pronto é uma coisa. O relacionamento com os clientes cria uma confiança importante para que essa confiança se transforme em resultado de negócios fechados. Eu falo do poder de persuasão, que é uma das forças que eu apresentei ali no teu evento. Que é a força que você tem de convencer as pessoas de alguma coisa. Para isso, a pessoa para se convencer de alguma coisa tem que primeiro acreditar que você acredita no que você está vendendo. Segundo, ela tem que estar apta a ouvir e entender o que você está falando. Quando você tem relacionamento bom com essas pessoas, eu já te conheço hoje, para te vender uma ideia vai ser muito mais fácil do que se eu não tivesse relação nenhuma com você. Então, você vai criando uma empatia. Então, isto que move o mundo, todas as relações. Os grandes países se relacionam na ONU para fazer as coisas acontecerem no mundo. Do grande ao pequeno, a dona Maria se relaciona com a vizinha para poder pedir um açúcar emprestado. O mundo gira em volta dos relacionamentos. Tem uma frase que diz que o sucesso deixa rastros. E você, apesar de a gente não se conhecer, o seu nome, o legado que você construiu, deixa ecos na economia. Então, mesmo você não estando lá, as pessoas falam de você, comentam sobre você. Então, também ajuda a abrir portas, porque você construiu todo esse legado. Eu sempre falo para as pessoas, você citou no começo aqui do nosso bate-papo sobre o coaching. Para você buscar um coaching, o que eu olho? Esse cara tem um resultado que eu tenho, o que eu gostaria de ter? Porque hoje é muito fácil. A pessoa faz um curso de coaching e acha que já pode virar um coaching. Medusa de clichê. Mas qual que é o seu resultado, caramba? Vai, eu quero ganhar 10 milhões. Você já ganhou 10 milhões? Eu quero ter um iate mais de 40 metros. Se eu quisesse ser coach, eu poderia ficar muito rico. Poderia, por quê? Porque eu tenho uma história que prova que eu sei o que eu estou falando. Exatamente, é isso aí. E você é a mesma coisa. Exatamente. Você está fazendo esse tipo de trabalho com muitos empresários, etc. Meio que você me falou que isso é uma coisa que você está devolvendo para a sociedade, o que a sociedade te deu. Só que você tem 12 empresas nas costas que dão resultado. Então, você é empresário, empreendedor e aí você quer fazer esse tipo de coisa, que eu acho legal. Eu já fiz vários, eu fiz um projeto executivo de sucesso. Gravei 42 vídeos dos mais diversos assuntos, um negócio bem legal de fazer. Nem ganhei dinheiro com isso, mas para mim foi muito bacana poder dividir um pouco, o que você falou, devolver um pouco para a sociedade aquilo que eu... Então, às vezes eu faço esse tipo de coisa. Por exemplo, quando eu fiz o evento com você, eu gostei mais da parte de responder perguntas do que de eu fazer a apresentação. Porque é muito gostosa essa interação de um empresário estar lá, o cara tem experiência dele, pô, mas como é que você fez isso, como é que você fez aquilo? É o que eu fiz na minha vida quando jovem, buscar referência, buscar informação e transformar referência e informação em um caminho para mim, entendeu? Então, isso foi muito importante.